Beijão, bem-vindos ao meu canal, hoje é dia de vídeo novo por aqui, eu trouxe pra vocês a finalização do cabelo, como eu faço, ele não tá totalmente seco, mas olha assim, antes de eu ficar seco, ele já tá assim, brilhoso e lindo e bem definido, imagina quando ele estiver seco, e essa finalização é muito rápida, espero que vocês gostem, se você gostou daquele like pra me ficar sabendo, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e vem conferir o vídeo! Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim, mesmo sem te ver, Senhor Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte, seu pai lhe fez bendita... E aí E aí E aí E aí E aí E aí So I said no, no, no It was supposed to be my pentagill Why did you doubt to me? I killed a lone one to free for champions I can't believe you're falling Wait a minute Wait a minute